olá quando eu faço os vídeos aqui normalmente eu desligo as bombas UCLA pra a água ficar agitando menos e você ter uma visão melhor dos peixes aí teve um colega que pediu pra poder fazer um vídeo mostrando todas as bombas funcionando aí eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês todas as bombas funcionando aqui fica a tampa aqui em cima aquela água que tá saindo ali ó aquele cano branco ali capta a água através de uma bombinha e retorna a água pra dentro da própria caixa ali a água de retorno que já passou pelos filtros e retorna aqui pra caixa aqui temos a mesma coisa essa água de retorno aí ó esse cano eu conecto ele num daqueles furos lá da tampa da caixa lá tem uma posição lá que dá certinho eu pego e enfio lá dentro pra essa água cair um pouco mais aqui pro centro da caixa então o meu sistema ele fica 24 horas funcionando dessa forma aí ó como estamos numa época muito quente essas bombas auxiliares tá ficando ligadas 24 horas quando estamos numa época mais fria eu deixo elas ligadas só no período do dia aí tem um time que eu ligo e desligo elas no horário programado então é isso aí ó não tem segredo não a minha oxinação aqui é feita por queda tá ali lá dentro daquela compartimento branco lá é onde tá o nosso sensor de alarme que estamos fazendo teste até agora tá indo muito bem logo vou tá fazendo um vídeo mostrando como é que você faz aquilo ali é simples mas as vezes a pessoa não conhece nunca fez então tem alguma dificuldade eu já passo pra facilitar é a mesma coisa aqui quando eu colocar a tampa que eu encaixo ele vai ficar tipo essa aí mais ou menos aqui assim ó aqui vai ficar caindo eu aqui depois de vários testes eu decidi usar só queda d'água aqui ó com a oxinação as vezes parece que é até melhor do que ficar usando aerador então o vídeo de hoje é só pra esse mesmo mostrar o sistema de oxinação ligado 100% vou dizer porque aí ó não fica legal pra ver os peixes deixa eu tentar mostrar os peixes aqui pra vocês ó como a água está agitando mais tem que ver tem que ver mas não é legal tá vendo essas aqui como já tá assim aerada né só que a gente consegue ver é lindo né aqui tem uma tilápia aqui nessa caixa minha mãe tá doidinha pra pesar ela minha mãe quer que a tilápia tá grande demais então é assim ó criação de tilápia em caixa d'água aqui ó meu sistema aqui tá muito bem esse aqui eu fiz foi pra minha mãe minha mãe gosta de cuidar desse aqui e aí é isso então o vídeo de hoje era só pra poder mostrar aí o sistema aí ó fica desse jeito aí ó a oxinação minha é feita dessa forma aí não sei se eu não sei se era exatamente o que o colega queria ver não lembro o nome dele mas afinal que você vê aí você diz aí se era isso que você queria ver mostrar as botelas aqui só pra vocês ficarem com vontade de ter uma dessas em casa aí parar de enrolar e fazer logo seu sistema aí eu fiquei um ano aí sudando não preciso disso não põe a mão na massa e bora fazer o sisteminha rodar valeu um abraço aí se você gostou aí deixa seu like aí seu comentário se tiver alguma dúvida deixa sua pergunta aí que a gente tenta responder e aqui é meu sistema de filtragem que vocês já conhecem e já expliquei demais nos outros vídeos aí não vou ficar alongando sobre a filtragem aqui não um abraço pra todo mundo aí até mais e aí